Você, estudante de administração, sabe quais são os livros considerados essenciais para administradores? Se ainda não, se liga no nosso programa e descubra! Ano começando, mas que tal aproveitar esse tempo para aprender mais sobre administração? Hoje trouxemos cinco dicas de livros que vão contribuir para o seu crescimento profissional. Vamos começar com um clássico que está em quase todas as listas, o monge e o executivo. Neste livro, o autor conta a história do empresário Leonardo Hoffmann, que abandona sua carreira de sucesso para se tornar monge em um mosteiro beneditino. A trajetória do personagem traz muitos ensinamentos, fazendo com que o leitor crie suas próprias reflexões sobre o que é ser um bom líder e com certeza irá modificar a sua visão sobre o assunto. Em alguns momentos da vida, ficamos insatisfeitos, pode ser com o trabalho, a rotina, as amizades, mas não podemos deixar que essa insatisfação dure por muito tempo. Foi pensando nisso que o poder da ação foi escrito. Com a promessa de fazer a sua vida ideal sair do papel, o autor traz incentivos, desafios e até exercícios que vão te ajudar a começar uma nova etapa. A intenção é estimular a ação e a mudança de hábito. E ao ler o livro, eu recomendo que você aceite os desafios propostos e faça mudanças efetivas na sua rotina. Vantagem competitiva é o maior livro da lista. Ao longo das quase 600 páginas, o autor mostra como avaliar a posição competitiva de uma empresa no mercado e, depois disso, ensina a criar estratégias específicas para melhorar essa posição. Além disso, ele também analisa diversos fatores que trazem uma visão mais competitiva sobre o meio empresarial. O próximo livro da lista, de 0 a 1, fala sobre o Vale do Silício, nos Estados Unidos, local onde estão concentradas diversas startups e empresas globais de tecnologia, como a Apple, o Facebook e o Google. O autor acredita que é mais fácil copiar algo que já existe e aprimorar do que criar algo totalmente novo. Ao longo do livro, ele revela como construir empresas que criam coisas novas e ensina o leitor a se fazer perguntas que ajudam a encontrar valores em lugares inesperados. Para finalizar, um best-seller mundial que já vendeu mais de 30 milhões de cópias. Como fazer amigos e influenciar pessoas. É um guia prático e definitivo para pessoas que desejam melhorar a comunicação, seja na vida pessoal ou profissional. O autor traz de maneira bem simples técnicas e métodos para que qualquer pessoa consiga alcançar seus objetivos. Vale a pena a leitura. E lembrando que todos esses livros podem ser encontrados por preços mais acessíveis em Cebos e sites de troca de livros. Essa foi mais uma edição do Se Liga. Te esperamos no próximo programa. Até lá! Tchau! 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 Tchau!